Mas se o MDP é fabricado por equipamentos de alta tecnologia e possui tantas qualidades, por que as pessoas o condenam? Esse preconceito vem lá do início, quando se iniciou a fabricar o aglomerado no Brasil. Isso foi lá nos idos de 66, 67. E quando o aglomerado foi lançado no Brasil, as ferragens, as ferramentas para se fazer um móvel adequado com o aglomerado, não tinha essas ferragens adequadas. Então ele veio para substituir o compensado com ferragens especiais que não foram usadas adequadamente. Então houve um lançamento do produto de uma forma um pouco inadequada.